PASTA 59 Tyreion Tyreion vestiu-se na escuridão, escutando a respiração suave da esposa que vinha da cama que dividiam. Ela sonha, pensou, quando Sansa murmurou qualquer coisa em voz baixa. Um nome, talvez, embora fosse tênue demais para ter certeza, e se virou para o lado. Como marido e mulher, dividiam uma cama de casados, mas era tudo, até as lágrimas guarda para si. Esperava angústia e ira quando lhe contou da morte do irmão, mas o rosto de Sansa permaneceu tão imóvel que por um momento temeu que ela não tivesse compreendido. Foi só mais tarde, com uma pesada porta de carvalho entre ambos, que a ouviu soluçar. Tyreion então pensou em ir até ela para lhe oferecer o conforto que pudesse. Não, teve de lembrar a si mesmo. Ela não procurará consolo num Lannister. O máximo que podia fazer era protegê-la dos detalhes mais feios do casamento vermelho que continuavam a chegar das gêmeas. Tinha decidido que Sansa não precisava ouvir como o corpo do irmão havia sido cortado e mutilado, nem como o cadáver da mãe fora atirado nu ao ramo verde numa zombaria selvagem dos costumes funerários da casa Tully. A última coisa de que a garota precisava era mais alimento para seus pesadelos. Mas não era o bastante. Tinha enrolado seu manto em volta dos ombros dela e jurado protegê-la, mas isso era uma brincadeira tão cruel quanto a coroa que os Frey tinham colocado sobre a cabeça do lobo gigante de Robb Stark depois de a cozerem ao seu cadáver decapitado. Sansa também sabia disso. O modo como o olhava, sua rigidez quando subia para a cama. Quando estava com ela, nem por um instante conseguia se esquecer de quem era e do que era. Tal como ela não esquecia. A garota continuava indo todas as noites ao bosque sagrado rezar, e Tyrion imaginava se estaria rezando pela sua morte. Ela tinha perdido o lar, o seu lugar no mundo, e todos aqueles que alguma vez amara ou em quem confiara. O inverno está chegando, avisava o lema dos Stark, e realmente tinha chegado a eles com uma vingança. — Mas é o auge do verão para a casa Lannister. Então por que sinto este maldito frio? Enfiou as botas, prendeu o manto com um broche de cabeça de leão e deslizou para o salão iluminado por archotes. Pelo menos havia uma vantagem no seu casamento. Permitira-lhe fugir da fortaleza de Marregor. Agora que tinha esposa e criados, o senhor seu pai concordara que necessitava de instalações mais adequadas, e Lord Giles viu-se abruptamente despojado de seus espaçosos aposentos no topo da fortaleza das cozinhas. E que magníficos aposentos eram, com um grande quarto de dormir e um aposento privado de tamanho adequado, uma sala de banhos e um quarto de vestir para a esposa, e pequenos quartos adjacentes para pode e para as aias de Sansa. Até a cela de Brom, perto da escada, tinha uma espécie de janela. Bem, é mais uma fenda para arqueiros, mas deixa a luz entrar. A cozinha principal do castelo ficava bem do outro lado do pátio, era verdade, mas Tyron achava aqueles sons e cheiros infinitamente preferíveis a dividir Maegor com a irmã. Quanto menos tivesse de ver Cersei, mais chances havia de ser feliz. Tyron ouviu Brella roncando quando passou por sua cela. Shai queixava-se disso, mas parecia um preço bastante pequeno a pagar. Foi Vares quem lhe sugeriu a mulher. Em outros tempos, ela tinha gerido a casa de Lord Remley na cidade, o que tinha lhe dado bastante prática em ser cega, surda e muda. Acendendo um sírio, dirigiu-se à escada dos criados e desceu. Os andares abaixo daquele que habitava estavam em silêncio e não ouviu outros passos além dos seus. Continuou descendo, passando pelo piso térreo e prosseguindo até emergir num porão sombrio com um teto abobadado de pedra. Boa parte do castelo estava interligada pelo subsolo e a fortaleza das cozinhas não era exceção. Tyron bamboleou-se por uma longa passagem escura até encontrar a porta que queria, empurrou-a e entrou. Lá dentro, os crânios de dragão esperavam, e Shai também. Pensava que o senhor tinha se esquecido de mim. O vestido dela encontrava-se pendurado em um dente negro quase tão alto quanto ela, e a moça estava em pé dentro das mandíbulas do dragão, nua. Balerion, pensou Tyron. Ou seria vagar? Um crânio de dragão parecia-se muito com os outros. Só de vê-la já ficou duro. Saia daí! Não saio. A moça sorriu seu sorriso mais malicioso. O senhor vai me arrancar de dentro das mandíbulas do dragão. Eu sei. Mas quando ele se bambaleou para mais perto, ela debruçou-se para a frente e soprou o sírio. Shai! Ele estendeu a mão, mas ela rodopiou e escapou dele. Vai ter de me pegar. A voz vinha da esquerda. O senhor deve ter brincado de monstros e donzelas quando era pequeno. Está me chamando de monstro? Não mais do que a mim de donzela. Estava atrás dele, com passos leves no chão. Vai ter de me pegar mesmo assim. E ele a pegou, finalmente, mas só porque ela deixou. Quando ela se enfiou para dentro de seu braço, ele estava corado e sem fôlego de andar tropeçando em crânios de dragão. Tudo foi esquecido num instante quando sentiu os pequenos seios dela comprimidos contra o seu rosto na escuridão, os pequenos mamilos rijos roçando levemente nos seus lábios e na cicatriz onde tivera o nariz. Tairion puxou-a para baixo, para o chão. Meu gigante... Ela ofegou quando a penetrou. Meu gigante veio me salvar. Mais tarde, enquanto jaziam abraçados entre os crânios de dragão, Tairion apoiou nela a cabeça, inalando o cheiro suave e limpo de seus cabelos. — Devíamos voltar — disse com relutância. — Deve ser quase alvorada. Sansa deve estar acordando. — Devia dar vinho dos sonhos para ela — disse Shai. — Como a senhora Tanda faz com Lolis? Uma taça antes de dormir e podíamos foder na cama ao lado dela, sem que acordasse — soltou um risinho. — Talvez devêssemos fazer isso uma noite dessas. O senhor ia gostar? — A mão dela encontrou o seu ombro e pôs-se a massagear seus músculos. — Seu pescoço está duro como pedra. O que o inquieta? Tairion não conseguia ver seus dedos em frente do rosto. Mesmo assim, usou-os para contar as suas aflições. — A minha esposa, a minha irmã, o meu sobrinho, o meu pai, os Tairion — teve de passar para outra mão. — Váris, Picelli, o Mindinho, a víbora vermelha de Dorne. Tinha chegado ao último dedo. — O rosto que me fita da água quando me lavo. Shai beijou seu nariz mutilado e cheio de cicatrizes. — Um rosto corajoso. Um rosto bondoso e amável. Queria poder vê-lo agora. Sua voz tinha toda a doce inocência do mundo. — Inocência? — Idiota. Ela é uma puta. Tudo o que conhece dos homens é o negócio que tem entre as pernas. — Idiota. Idiota. — Antes você do que eu — Tairion sentou-se. — Temos um longo dia à nossa frente. Ambos. Não devia ter apagado aquele sírio. Como vamos encontrar as roupas? Ela riu. — Talvez tenhamos de ir-nos. — E se formos vistos, o senhor meu pai a enforca. Contratar Shai como uma das aias de Sansa tinha lhe dado uma desculpa para ser visto falando com ela, mas Tairion não se iludia quanto à sua segurança. Vários preveniram. — Eu dei a Shai uma história falsa, mas destinava-se a Lolis e a Senhora Tanda. Sua irmã tem uma mente mais desconfiada. Se me perguntar o que sei... — Contará alguma mentira inteligente para ela? — Não, não. — Contarei que a garota é uma seguidora de acampamentos comum que você adquiriu antes da Batalha do Ramo Verde e trouxe para Porto Real contra as ordens expressas do senhor seu pai. Não mentirei à rainha. — Já mentiu antes para ela. Deverei dizer-lhe isso? O eunuco suspirou. — Ah, isso corta mais profundamente do que uma faca, senhor. — Servire com lealdade. Mas tenho também de servir a sua irmã sempre que puder. Quanto tempo acha que ela me deixaria viver se deixasse de lhe ser útil? Eu não tenho nenhum feroz mercenário para me proteger. Nenhum irmão valente para me vingar. Tenho apenas alguns passarinhos que segredam aos meus ouvidos. Com esses segredos tenho de comprar de novo a vida todos os dias. — Perdoe-me se não choro por você. — Ah, eu perdoarei. Mas você deve me perdoar se não choro por Shai. Eu confesso que não compreendo o que há nela para fazer com que um homem inteligente como você haja tão tolamente. — Poderia entender se não fosse um eunuco. — Ah, então é isso. Um homem pode ter miolos ou um pedaço de carne entre as pernas, mas as duas coisas não. Vares abafou um risinho. — Ah, então talvez deva me sentir grato por ter sido cortado. A aranha tinha razão. Tyre um tateou na escuridão assombrada por dragões à procura das roupas de baixo, sentindo-se infeliz. O risco que estava correndo deixava o tenso como um tambor. E havia também culpa. — E os outros levem a minha culpa — pensou enquanto enfiava a túnica pela cabeça. — Por que devo me sentir tão culpado? — Minha esposa não quer nada de mim e rejeita muito, em especial, a parte que parece desejá-la. Talvez devesse contar a ela sobre Shai. Não era o caso de ser o primeiro homem a ter uma concubina. O próprio ó tão honroso pai de Sansa lhe dera um irmão bastardo. Até onde sabia, sua esposa poderia ficar encantada por saber que ele andava fodendo Shai, desde que isso a poupasse de atenções que não desejava. — Não, não me atrevo. Com votos ou sem eles, sua esposa não era digna de confiança. Podia ser donzela entre as pernas, mas dificilmente inocente de traição. Uma vez tinha despejado os planos do próprio pai nos ouvidos de Cersei. E as garotas de sua idade não eram conhecidas por manterem segredos. O único caminho seguro era ver-se livre de Shai. Podia mandá-la a Shatai, refletiu Tyron relutantemente. No bordel de Shatai, Shai teria todas as sedas e pedras preciosas que poderia desejar, e os mais gentis fregueses de elevado nascimento. Seria de longe uma vida melhor do que a que vivia quando a tinha encontrado. Ou então, se estivesse cansada de ganhar o pão deitada, podia arranjar-lhe um casamento. Brom, talvez? O mercenário nunca se recusara a comer do prato de seu senhor, e agora era um cavaleiro. Podia almejar um partido melhor do que ela. Ou Sor Talad? Tyron vira-o mais do que uma vez, fitando Shai com desejo. Por que não? É alto, forte, não é difícil olhá-lo. Da cabeça aos pés, um jovem cavaleiro talentoso. Claro, Talad conhecia Shai apenas como a bonita aia de uma jovem senhora em serviço no castelo. Se se casasse com ela e depois ficasse sabendo que ela era uma prostituta... — Senhor, onde está? Os dragões comeram-no? — Não, não. Estou aqui. Apalpou um crânio de dragão. — Encontrei um sapato, mas eu acho que é seu. — O senhor parece muito solene. — Desagradeio? — Não, disse com demasiada brusquidão. — Você me agrada sempre. — E aí mora o perigo. Podia sonhar em mandá-la embora em horas como aquela, mas isso nunca durava muito tempo. Tyron via a tenu e mente no meio das trevas, puxando uma meia de lã por uma perna esguia. — Consigo ver. — Uma vaga luminosidade vazava pela fileira de longas janelas estreitas, abertas, bem alto na parede do porão. Os crânios dos dragões Targaryen emergiam da escuridão que os rodeava, negros em fundo cinza. — O dia chega cedo demais. — Um novo dia. Um novo ano. Um novo século. — Sobrevivi ao ramo verde e à água negra. Posso perfeitamente sobreviver ao casamento do rei Joffrey. Shai despendorou o vestido do dente do dragão e enfiou-o pela cabeça. — Eu subo primeiro. Bela vai querer ajuda com a água do banho. Debruçou-se para lhe dar um último beijo na testa. — Meu gigante Lannister. Amo tanto você. — E eu também a amo, querida. — Podia ser uma prostituta, mas merecia mais do que o que ele tinha para dar. — Vou casá-la com o Sor Talat. Ele parece ser um homem decente e alto. PASTA SESSENTA SANSA Foi um sonho tão bom, pensou Sansa sonolenta. Estava de volta ao Interfell, correndo pelo bosque sagrado com sua leide. O pai estava lá e os irmãos também, todos quentes e em segurança. Se os sonhos pudessem se tornar realidade... Afastou os cobertores. — Tenho de ser brava. Seus tormentos terminariam em breve, de um modo ou de outro. Se Leide estivesse aqui, não teria medo. Mas Leide estava morta. Rob, Bran, Rickon, Arya, o pai, a mãe, até a Septimordane. Todos mortos, menos eu. Agora estava sozinha no mundo. O senhor, seu esposo, não estava ao seu lado, mas estava habituada a isso. Tyron dormia mal e frequentemente acordava antes do nascer do dia. Normalmente ia encontrá-lo no aposento privado, inclinado ao lado de uma vela, perdido num velho pergaminho qualquer ou num livro encadernado em couro. Às vezes o cheiro do pão da manhã que vinha dos fornos levava-o às cozinhas e às vezes subia ao jardim do telhado ou ia passear sozinho pelo corredor do traidor. Abriu as venezianas e estremeceu quando o arrepio subiu por seus braços. Havia nuvens se acumulando no céu oriental, perfuradas por raios de sol. Parecem dois enormes castelos flutuando no céu da manhã. Sansa conseguia ver as muralhas de pedra arruinadas, suas poderosas fortalezas e barbacãs. Estandartes vaporosos rodopiavam no topo de suas torres e estendiam-se para as estrelas que se desvaneciam rapidamente. O sol erguia-se atrás deles e viu-os passar de negro a cinza e a mil tons de rosa, ouro e carmesim. Pouco depois o vento mesclou-os e passou a haver apenas um castelo onde tinha havido dois. Ouviu a porta se abrindo quando as aias trouxeram a água quente para o banho. Eram ambas novas ao seu serviço. Tairion dizia que as mulheres que tomavam conta dela eram, antes, todas espiãs de Cersei, tal como Sansa sempre suspeitara. — Venham ver — disse-lhes. — Há um castelo no céu. Elas foram dar uma olhada. — É feito de ouro. Shai tinha cabelos escuros e curtos e olhos ousados. Fazia tudo o que lhe era pedido, mas às vezes dirigia a Sansa os mais insolentes dos olhares. — Um castelo todo feito de ouro. Aí está uma coisa que eu gostaria de ver. — Um castelo, é? Brela tinha de sem me serrar os olhos. — Aquela torre está caindo, parece. É tudo ruínas, aquilo. Sansa não queria ouvir falar de torres caindo e castelos arruinados. Fechou as venezianas e disse. — Somos esperados no café da manhã da rainha. O senhor, meu esposo, está no aposento privado? — Não, senhora, disse Brela. — Não o vi. — Pode ser que tenha ido ver o pai, declarou Shai. — Talvez a mão do rei precise de seus conselhos. Brela deu uma fungada. — Senhora Sansa, talvez queira entrar na banheira antes que a água esfrie demais. Sansa deixou que Shai puxasse sua camisa de dormir pela cabeça e entrou na grande banheira de madeira. Sentiu-se tentada a pedir uma taça de vinho para lhe acalmar os nervos. O casamento estava marcado para o meio-dia no grande sépto de Bailor, do outro lado da cidade. E ao cair da noite, o banquete seria dado na sala do trono. Mil convidados e setenta e sete pratos, com cantores, malabaristas e saltimbancos. — Mas primeiro havia o café da manhã no salão de baile da rainha, para os Lannister e os homens Tyrell. As mulheres Tyrell quebrariam o jejum com o Margaire, e cento e tantos cavaleiros e fidalgos. — Fizeram de mim uma Lannister, pensou Sansa com amargura. Brela mandou Shai ir buscar mais água quente enquanto lavava as costas de Sansa. — Está tremendo, senhora. — A água não está quente o suficiente, mentiu Sansa. As aias a vestiam quando Tyrell apareceu com Podrick Payne a reboque. — Está adorável, Sansa, virou-se para o escudeiro. — Pode, faça a gentileza de me servir uma taça de vinho. — Vai haver vinho no café da manhã, senhor, disse Sansa. — Há vinho aqui. Não espera certamente que enfrente a minha irmã sóbrio. É um novo século, senhora. O tricentésimo ano desde a conquista de Aegon. O anão pegou a taça de tinto que Podrick tinha lhe entregado e ergueu-a bem alto. — Ah, Aegon, que cara afortunado. Duas irmãs, duas esposas e três grandes dragões. O que mais pode um homem pedir? Limpou a boca com as costas da mão. Sansa reparou que as roupas do duende estavam sujas e em desalinho. Parecia que tinha dormido vestido. — Vai vestir roupa lavada, senhor? Seu gibão novo é muito bonito. — O gibão é bonito, sim. Tyron pôs a taça de lado. — Ande pode. Vamos ver se encontramos algum vestuário que me faça parecer menos anão. Eu não vou querer envergonhar a senhora, minha esposa. Quando o duende retornou pouco depois, estava bastante apresentável e até um pouco mais alto. Podrick Penny também tinha trocado de roupa e, por uma vez, quase parecia um escudeiro, como deve ser. Embora uma espinha vermelha bastante grande que tinha no canto do nariz estragasse o efeito de seu magnífico traje púrpura, branco e dourado. — É um rapaz tão tímido. A princípio, Sansa desconfiava do escudeiro de Tyron. Ele era um Penny, primo de Sor Ilen Penny, que tinha cortado a cabeça do pai. No entanto, depressa, percebeu que Pod tinha tanto medo dela como ela tinha do primo. Sempre que falava com ele, o rapaz ficava do mais alarmante tom de vermelho. — Púrpura, dourado e branco são as cores da casa Penny, Podrick? Perguntou-lhe polidamente. — Não, isto é, sim, sim, corou. — As cores. Nossas armas são achadrezado de púrpura e branco, senhora, com moedas de ouro, nos quadrados, púrpura e branco, em ambos. E estudou os pés dela. — Há uma história por trás dessas moedas, disse Tyron. — Sem dúvida, pode, a confidenciará um dia aos seus dedos dos pés. Agora, porém, somos esperados no salão de bar e da rainha. Vamos? Sansa sentiu-se tentada a pedir para não ir. Podia lhe dizer que tem um incômodo na barriga ou que o sangue da lua chegou. Nada desejava mais do que voltar a se enfiar na cama e puxar as cortinas. — Tenho de ser corajosa, como Rob, disse a si mesma, ao dar rigidamente o braço ao senhor, seu esposo. No salão de baile da rainha, quebraram o jejum com bolinhos de mel assados com amoras silvestres e nozes, fatias de presunto defumado, iscas de peixe empanadas, bacon, peras de outono e um prato de ornês de cebolas, queijo e fatias de ovo cozido com malaguetas. — Nada como um café da manhã robusto para despertar o apetite para o banquete de setenta e sete pratos que se seguirá, comentou Tyron, enquanto os criados enchiam os seus pratos. Havia jarros de leite, de hidromel e de um vinho dourado, leve e doce, para empurrar a refeição para baixo. Músicos vagueavam por entre as mesas com gaitas, flautas e rabecas, enquanto Sordontos galopava pela sala em seu cavalo de pau de vassoura, e o rapaz lua fazia ruídos de peido com as bochechas e cantava canções rudes sobre os convidados. Sansa reparou que Tyron quase não tocou na comida, embora tivesse bebido várias taças de vinho. Quanto a si, experimentou um pouco dos ovos dorneses, mas as malaguetas queimaram sua boca. Além deles, limitou-se a beliscar a fruta, o peixe e os bolinhos de mel. Cada vez que Joffrey olhava para ela, sentia a barriga tão agitada que era como se tivesse engolido um morcego. Depois de tirarem a mesa, a rainha presenteou solenemente Joffrey com o manto de esposa com que envolveria os ombros de Margairie. É o manto que eu usei quando Robert me tomou como sua rainha, o mesmo manto que a minha mãe, a senhora Joana, usou quando se casou com o senhor meu pai. Sansa pensou que parecia puído, a bem da verdade, mas talvez fosse por ter sido tão usado. Então chegou a hora dos presentes. Era tradição da campina dar presentes à noiva e ao noivo na manhã de seu casamento. No dia seguinte receberiam mais presentes como casal, mas as prendas naquele dia eram para cada um individualmente. De Jalabarchot, Joffrey recebeu um grande arco de madeira dourada e uma aljava cheia de longas flechas com penas verdes e escarlates. Da senhora Tanda, um par de botas flexíveis de montar. De Sor Kevan, uma magnífica cela para justas, feita de couro vermelho. Um broche de ouro vermelho, trabalhado em forma de escorpião, foi dado pelo Dornês, o príncipe Oberyn. Recebeu esporas de prata de Sor Adam Marbran. Um pavilhão de torneio em seda vermelha foi o presente de Lord Mattis Rowan. Lord Paxter Hedwine apresentou uma bela maquete em madeira da galé de guerra de duzentos remos que estava sendo construída naquele momento na árvore. — Se agradar a vossa graça, vai se chamar Valor do Rei Joffrey — disse ele, e Joff concedeu que estava muito agradado de fato. — Farei dele meu navio almirante quando zarpar para a pedra do dragão, a fim de matar meu tio traidor, Stannis — disse. Ele hoje se faz de rei atencioso. Sansa sabia que Joffrey podia ser galante quando lhe convinha, mas parecia convir-lhe cada vez menos. E, de fato, toda a sua cortesia desapareceu de imediato quando Tyrim lhe entregou o seu presente. Um enorme livro antigo intitulado Vidas de Quatro Reis, encadernado em couro e magnificamente recheado de iluminuras. O rei folheou-o sem qualquer interesse. — E o que é isto, tio? — Um livro. Sansa perguntou a si mesma se Joffrey movia aqueles seus gordos lábios vermiformes quando lia. — A história dos reinados de Dairon, o jovem dragão, Bailor, o abençoado, Aigon, o indigno, e Dairon, o bom, escrita pelo grande mestre Kite — respondeu seu pequeno esposo. — Um livro que todo rei deveria ler, vossa graça — disse Sor Kevan. — Meu pai não tinha tempo para livros — Joffrey empurrou o presente para longe. — Se lesse menos, tio duende, talvez a senhora Sansa tivesse um bebê dentro dela a essa altura. — Riu. E quando o rei ri, a corte ri com ele. — Não fique triste, Sansa. Depois de deixar a rainha Margaire esperando um bebê, visitarei o seu quarto e mostrarei ao meu pequeno tio como se faz. Sansa enrubeceu. Deu um relance nervoso a Tyrim com medo do que ele poderia dizer. Aquilo podia se tornar tão feio como a ida para a cama no banquete deles, mas, por uma vez, o anão encheu a boca com vinho em vez de palavras. Lord Mancy Tyrell avançou para apresentar o seu presente. Um cálice dourado de noventa centímetros de altura, com duas ornamentadas alças curvas e sete lados cintilando de pedras preciosas. — Sete lados para os sete reinos de vossa graça — explicou o pai da noiva. Mostrou-lhes como cada lado ostentava o símbolo de uma das grandes casas. Leão de rubi, rosa de esmeralda, viado de onyx, truta de prata, falcão de jade azul, sol de opala e lobo gigante de pérola. — Uma taça magnífica — disse Joffrey — mas parece-me que vamos ter de arrancar o lobo e pôr uma lula no seu lugar. Sansa fingiu não ouvi-lo. — Margair e eu beberemos bastante no banquete, sogro. Joffrey ergueu o cálice acima da cabeça para que todos o admirassem. — A maldita coisa é tão alta quanto eu — resmungou Tarion em voz baixa — metade do cálice e Joffrey estará caindo de bêbado. — Ótimo — pensou ela. — Talvez quebre o pescoço. Lord Tewin esperou até o fim para entregar ao rei o seu presente. Uma espada longa. A bainha era feita de cerejeira, ouro e couro vermelho oleado, incrustado de cabeças de leão em ouro. Sansa viu que os leões tinham olhos de rubi. O salão de baile ficou em silêncio quando Joffrey desembanhou a espada e a ergueu acima da cabeça. Ondulações vermelhas e negras no aço cintilaram a luz da manhã. — Magnífica — declarou Mattis Rowan. — Uma espada digna de canções, senhor — disse Lord Redwine. — A espada de um rei — disse Sir Kevin Lannister. O rei Joffrey estava tão animado que parecia querer matar alguém ali mesmo e, naquele momento, golpeou o ar e soltou uma gargalhada. — Uma grande espada deve ter um grande nome, senhores. Como a chamarei? Sansa lembrou-se de dente de leão, a espada que Arya tinha atirado no tridente, e da devoradora de corações, aquela que ele ia obrigar a beijar antes da batalha. Perguntou a si mesma se ele quereria que Margaire beijasse aquela. Os convidados estavam gritando nomes para a nova arma. Joffrey rejeitou uma dúzia antes de ouvir um que lhe agradou. — Lamento da viúva! — gritou. — Sim! E ela irá criar muitas viúvas! — voltou a golpear o ar. — E quando enfrentar o meu tio Stannis, quebrará sua espada mágica em duas! Joffrey experimentou um golpe vertical, forçando Sor Balon Svan a dar um apressado passo para trás. A expressão no rosto de Sor Balon fez ressoar gargalhadas no salão. — Tenha cuidado, vossa graça! — avisou Sor Adam Marbran. — O aço valiriano é perigosamente afiado. — Eu lembro! — Joffrey fez lamento da viúva cair, num violento golpe vertical com as duas mãos, sobre o livro que Tyron tinha lhe dado. A pesada capa de couro fendeu-se em duas. — Afiado! Eu disse a vocês, não sou estranho ao aço valiriano. Precisou de meia dúzia de outros golpes para despedaçar o grosso volume, e o rapaz estava sem fôlego quando acabou. Sansa conseguia sentir o marido lutando contra a fúria enquanto Sor Osmund Kittleback gritava. — Rezo para que nunca vire esse perigoso gome contra mim, senhor! — Trate de nunca me dar motivo, senhor! Joffrey deu um piparote com a ponta da espada num naco de vidas de quatro reis, atirando-o para fora da mesa, e então enfiou, a lamento da viúva, de volta na bainha. — Vossa graça! — disse Sor Garland Tyron. — Talvez não soubesse. Em todo Westeros não havia mais de quatro cópias desse livro, iluminadas pela própria mão de Kaet. — Agora há três! — Joffrey desafivelou seu velho cinto da espada para trocá-lo pelo novo. — Você e a senhora Sansa devem-me um presente melhor, tio duende. Este está feito em pedaços. Tyron estava encarando o sobrinho com seus olhos desiguais. — Talvez uma faca, senhor, para combinar com a sua espada. Um punhal do mesmo belo aço valeriano. Digamos, com um cabo de osso de dragão. Joffrey lançou-lhe um olhar penetrante. — Você! — Sim, um punhal para combinar com a minha espada. — Ótimo! — fez um aceno. — Um... um cabo de ouro com rubis. Oso de dragão é simples demais. — Como quiser, vossa graça! Tyron bebeu outra taça de vinho. Julgando pela atenção que prestava a Sansa, bem podia estar sozinho em seu aposento privado. Mas quando chegou a hora de partir para o casamento, pegou-a pela mão. Enquanto atravessavam o pátio, o príncipe Oberyn de Dorne pôs-se ao lado deles, de braço dado com a amante de cabelos negros. Sansa deu um olhar de relance curioso à mulher. Era filha legítima, não era casada, e tinha dado duas filhas bastardas ao príncipe, mas não temia olhar nos olhos nem sequer a rainha. Shai tinha lhe dito que aquela helária adorava uma deusa do amor licena qualquer. — Era quase uma prostituta quando ele a encontrou, senhora, confidenciara a Arya. — E agora é quase uma princesa. Sansa nunca antes tinha estado tão perto da Dorneza. — Não é realmente bela, pensou, mas há alguma coisa nela que atrai o olhar. Uma vez tive a grande sorte de contemplar a cópia de vidas de quatro reis que há na cidadela. — O príncipe Oberyn estava dizendo ao senhor seu esposo. — As iluminuras eram uma maravilha de se ver, mas Kaet foi muito mais amável com o rei Viserys do que devia. Tyron lançou-lhe um olhar penetrante. — Muito amável? A meu ver, ele é vergonhosamente mesquinho com Viserys. Devia ter sido vidas de cinco reis. O príncipe riu. — Viserys mal reinou por uma quinzena. — Reinou durante mais de um ano? — Disse Tyron. Oberyn encolheu os ombros. — Um ano ou uma quinzena? Que importa. Envenenou o próprio sobrinho para conquistar o trono e, depois de tê-lo, não fez nada. — Baelor batou-se de fome com jejum, disse Tyron. — O tio serviu-o lealmente como mão, tal como tinha servido o jovem dragão antes dele. — Viserys pode ter reinado apenas por um ano, mas governou por quinze, enquanto Dairon guerreava e Baelor rezava. — Fez uma expressão amarga. — E se realmente eliminou Baelor? Pode culpá-lo? Alguém tinha de salvar o reino de suas loucuras. — Sansa estava chocada. — Mas Baelor, o abençoado, foi um grande rei. Percorreu descalço o caminho do espinhaço para fazer a paz com Dorne e salvou o cavaleiro do dragão de um fosso de serpentes. As víboras recusaram-se a atacá-lo por ele ser tão puro e santo. — O príncipe Oberyn sorriu. — Se fosse uma víbora, senhora, quereria morder uma vara sem sangue como Baelor, o abençoado? Eu preferiria reservar as minhas presas para alguém mais suculento. — O meu príncipe está brincando com você, senhora Sansa, disse a mulher Hilaria Sand. Os septões e cantores gostam de dizer que as serpentes não morderam Baelor, mas a verdade é muito diferente. — Ele foi mordido meia centena de vezes e devia ter morrido disso. — Se tivesse, Viserys teria reinado uma dúzia de anos, disse Tyllion. — E os sete reinos poderiam ter ficado mais bem servidos. Há quem pense que Baelor ficou demente por conta de todo aquele veneno. — Sim, disse o príncipe Oberyn. Mas não vi serpentes nessa sua fortaleza vermelha. Como explica Joffrey? — Prefiro não me explicar. Tyllion inclinou rigidamente a cabeça. — Perdoe-nos. Nossa liteira nos aguarda. O anão ajudou Sansa a subir e escalou desajeitadamente atrás dela. — Feche as cortinas, senhora, por gentileza. — Precisamos, senhor. Sansa não queria ficar fechada atrás das cortinas. — O dia está tão agradável. — É provável que o bom povo de Porto Real atire bosta à liteira se me vir aqui dentro. Faça-nos uma gentileza, senhora. Feche as cortinas. Ela fez o que lhe foi pedido. Seguiram em silêncio durante algum tempo, enquanto o ar ia se tornando quente e abafado em volta deles. — Lamento por seu livro, senhor — ela obrigou-se a dizer. — O livro era de Joffrey. Podia ter aprendido uma coisa ou outra se o tivesse lido. Parecia distraído. — Eu devia ter sabido. Devia ter visto uma porção de coisas. — O punhal talvez lhe agrade mais. Quando o anão fez uma careta, a cicatriz retezou-se e torceu-se. — E não é que o rapaz arranjou uma maneira de ganhar um punhal? Felizmente Tyron não esperou por sua resposta. — Joffrey discutiu com o seu irmão Robin em Winterfell. Diga-me, havia também maus sentimentos entre Bran e sua graça? — Bran? A pergunta confundiu-a. — Fala de antes da queda? Teve de tentar se lembrar. Tudo se passar havia tanto tempo. — Bran era um doce garotinho. Todos gostavam dele. Lembro que ele e Tommen lutaram com espadas de madeira, mas só de brincadeira. Tyron caiu num silêncio taciturno. Sansa ouviu o distante tinir de correntes vindo do exterior. A porta levadice estava sendo erguida. Um momento mais tarde ouviu-se um grito e a liteira entrou em movimento com um solavanco. Privada do cenário que atravessavam, escolheu fitar as mãos dobradas desconfortavelmente consciente dos olhos desiguais do marido. — Por que ele está me olhando dessa maneira? — Amava tanto os seus irmãos como eu amo Jaime. — Será isso alguma armadilha Lannister para me levar a proferir traições? — Meus irmãos eram traidores e partiram para as sepulturas de traidores. É traição amar um traidor. Seu pequeno esposo fungou. — Robby levantou armas contra seu legítimo rei. Pela lei, isso fez dele um traidor. Os outros morreram novos demais para saber o que é traição. Esfregou o nariz. — Sansa, sabe o que aconteceu com Bran em Winterfell? Bran caiu. Andava sempre escalando coisas e por fim caiu. Sempre tememos que isso acontecesse. E Thelon Greyjoy matou-o, mas isso foi mais tarde. — Thelon Greyjoy — Tyron suspirou. — A senhora sua mãe acusou-me uma vez. Bem, não vou enchê-la com os detalhes sórdidos. Acusou-me falsamente. Nunca fiz mal a seu irmão Bran. E não lhe quero nenhum mal. — O que ele quer que eu diga? — É bom saber, senhor. Ele queria algo dela, mas Sansa não sabia o que era. Parece uma criança esfomeada, mas não tenho comida para lhe dar. Por que não me deixe em paz? Tyron voltou a esfregar o nariz cheio de escaras e cicatrizes. Um feio hábito que atraiu o olhar para o seu feio rosto. — Nunca me perguntou como Robb ou a senhora sua mãe morreram. — Eu prefiro não saber. Teria pesadelos. — Então nada mais direi. — Isso... Isso... Isso é gentil de sua parte. — Ah, sim — disse Tyron. — Eu sou a própria alma da gentileza. E sei o que são pesadelos. PASTA 61 Tyron A nova coroa que o pai oferecera à fé era duas vezes mais alta do que aquela que a multidão tinha esmagado. Uma glória de cristal e fio de ouro. A luz do arco-íris refugia e cintilava cada vez que o alto septão movia a cabeça, mas Tyron teve de perguntar a si mesmo como o homem conseguia suportar o peso. E até ele tinha de admitir que Joffrey e Margaire formavam um casal régio, ali em pé, lado a lado, entre as altas estátuas douradas do pai e da mãe. A noiva estava adorável, vestida de seda em tom marfim e renda de mir, com as saias decoradas com padrões florais realçados com pérola-semente. Como viúva de Remli, podia ter usado as cores Baratheon, ouro e negro, mas chegou como uma Tyron, num manto de donzela composto por uma centena de rosas de pano de ouro cozidas ao veludo verde. Tyron perguntou a si mesmo se ela seria realmente donzela. Não que seja provável que Joffrey saiba a diferença. O rei estava quase tão magnífico quanto a noiva, com o seu gibão de um rosa opaco, sob um manto de veludo de um profundo tom de carmezim, decorado com o seu veado e leão. A coroa sentava com facilidade em seus caracóis, ouro sobre ouro. Eu salvei aquela maldita coroa para ele. Tyron deslocou o peso desconfortavelmente de um pé para o outro. Não conseguia ficar quieto. Vinho demais. Devia ter pensado em se aliviar antes de saírem da Fortaleza Vermelha. A noite sem dormir que passara com Shai também estava se fazendo sentir, mas, acima de tudo, queria estrangular o maldito do seu real sobrinho. Não sou estranho ao aço valiriano, vangloriara-se o rapaz. Os septões andavam sempre falando sobre o modo como o pai no céu nos julga a todos. Se o pai tivesse a bondade de derrubar e esmagar Joffrey como se fosse um besouro vira bosta, eu até podia acreditar nisso. Devia ter percebido há muito tempo. Jaime nunca mandaria outro homem matar em seu nome, e Cersei era esperta demais para usar uma faca cujo rastro poderia levar até si, mas Joffrey, o arrogante, perverso e estúpido canalha que era, recordou a manhã fria em que tinha descido os íngremes degraus exteriores da biblioteca de Winterfell e encontrou o príncipe Joffrey gracejando com o cão de caça sobre matar lobos. Mandar um cão matar um lobo, ele tinha dito. Contudo, nem mesmo Joffrey era tão tolo que ordenasse a Sandor Clegane que matasse um filho de Eddard Stark. Cão de caça teria procurado Cersei. Em vez disso, o rapaz encontrou a sua ferramenta no duvidoso bando de cavaleiros livres, mercadores e seguidoras de acampamentos que se ligou à comitiva do rei à medida que esta seguia para o norte. Um cretino purulento qualquer disposto a arriscar a vida em troca do favor de um príncipe e de algumas moedas. Tyron perguntou a si mesmo de quem teria sido a ideia de esperar até Robert partir de Winterfell para abrir a goela de Bran. O mais certo é ter sido de Joffrey. Sem dúvida pensou que isso era o cúmulo da astúcia. Tyron julgava recordar que a adaga do príncipe tinha o botão encrustado de joias e arabescos de ouro em relevo na lâmina. Pelo menos Joffrey não tinha sido suficientemente estúpido para usar essa. Em vez disso, tinha metido o nariz nas armas do pai. Robert Baratheon era um homem de descuidada generosidade e teria dado ao filho qualquer punhal que ele desejasse. Mas Tyron acreditava que o rapaz o teria simplesmente pego. Robert chegou ao Winterfell com uma grande comitiva de cavaleiros e serventes, uma enorme casa rolante e um comboio de bagagem. Sem dúvida que algum criado diligente teria se assegurado de que as armas do rei seguiam com ele, para o caso de desejar alguma. A lâmina que Joffrey escolheu era boa e simples. Nada de trabalhos em ouro, nada de joias no cabo, nada de relevos de prata na lâmina. O rei Robert nunca usara, provavelmente tinha esquecido que lhe pertencia. Mas o aço valiriano era mortalmente afiado. Suficientemente afiado para cortar pele, carne e músculo num golpe rápido. Não sou estranho ao aço valiriano. Mas tinha sido. Não tinha? De outro modo, nunca teria sido idiota a ponto de escolher a faca de Mindinho. O motivo ainda lhe escapava. Simples crueldade, talvez. O sobrinho tinha disso em abundância. Só com grande dificuldade, Tyron evitava vomitar todo o vinho que tinha bebido, urinar-se nos calções ou fazer ambas as coisas. Remexeu-se com desconforto. Devia ter segurado a língua no café da manhã. O rapaz agora sabe que eu sei. A minha grande boca será a minha morte. Juro. Os sete votos foram feitos, as sete bênçãos invocadas e as sete promessas trocadas. Quando a canção nupcial foi cantada e o desafio passou sem resposta, chegou a hora da troca dos mantos. Tyron deslocou o peso de uma perna deformada para outra, tentando ver entre o pai e o tio Kevin. Se os deuses forem justos, Jóf vai estragar tudo isso. Asegurou-se de não olhar para Sansa para o caso de a amargura estar visível nos seus olhos. Devia ter se ajoelhado, diabos. Teria sido assim tão difícil dobrar esses seus rígidos joelhos Stark, permitindo que o mantivesse alguma dignidade? Nesse Tyre o removeu ternamente o manto de donzela da filha, enquanto Jófrey recebia o manto de noiva dobrado das mãos do irmão Tommen e o sacudia com um floreado. O rei rapaz era tão alto aos treze anos quanto a sua noiva aos dezesseis. Não precisaria subir nas costas de um bobo. Envolveu Margaire em carmesim e ouro e inclinou-se para lhe prender o manto em volta do pescoço. E foi com essa facilidade que ela passou da proteção do pai para a do marido. Mas quem a protegerá de Jóf? Tyron deu um olhar de relance ao cavaleiro das flores, que se encontrava junto dos outros membros da guarda real. É melhor que mantenha a espada bem afiada, Sor Loras. Com este beijo empenho, meu amor, declarou Jófrey num tom retumbante. Quando Margaire ecoou as palavras, ele puxou-a para si e deu-lhe um longo e profundo beijo. Luz e arco-íris voltaram a dançar em volta da coroa do alto septão, quando este declarou solenemente que Jófrey, das casas Baratheon e Lannister, e Margaire, da casa Tyrell, eram uma só carne, um só coração, uma só alma. Ótimo. Terminado. Voltemos agora para o maldito castelo para que eu possa dar uma mijada. Sor Loras e Sor Merin seguiram à frente da procissão que partiu do septo, trajando suas armaduras de escamas brancas e mantos de neve. Depois vinha o príncipe Tommen espalhando à frente do rei e da rainha pétalas de rosa que tirava de um cesto. Após o casal real, seguiam a rainha Cersei e Lord Tyrell. Atrás destes, a mãe da rainha de braço dado com Lord Tywin. Depois vinha a rainha dos espinhos cambaleando com uma mão apoiada no braço de Sor Kevin Lannister e a outra em sua bengala, trazendo os guardas gêmeos logo atrás, para o caso de cair. Depois vinha Sor Garland Tyrell e a senhora sua esposa. E, por fim, era a vez deles. Senhora? Tyrin ofereceu o braço à Sansa. Ela aceitou-o obedientemente, mas o anão conseguiu sentir a rigidez da garota enquanto caminhavam juntos pelo corredor. Não o olhou nem uma vez. Ouviu-os em aclamações lá fora antes mesmo de chegar às portas. A multidão amava tanto Margaire que estava até disposta a voltar a amar Joffrey. Ela pertencera a Remley, o belo e jovem príncipe que os amava tanto que tinha voltado da sepultura para salvá-los. E a prodigalidade de Jardim de Cima chegara com ela, fluindo do sul pela Estrada de Rosas. Os palermas não pareciam lembrar-se de que foi Mace Tyrell quem fechou a Estrada de Rosas para começar e quem gerou a maldita fome. Saíram para o ar puro de outono. Temi que nunca conseguíssemos fugir. Gracejou Tyrell. Sansa não teve alternativa a olhá-lo. Eu... sim, senhor. É como diz. Parecia triste. Mas foi uma cerimônia tão bela. Tanto quanto a nossa não foi. Foi longa. É o que tenho a dizer. Eu preciso voltar ao castelo para uma boa mijada. Tyrell esfregou o que lhe restava de nariz. Gostaria de ter inventado uma missão qualquer que me levasse para fora da cidade. O mindinho é que foi esperto. Joffrey e Margairi estavam rodeados pela guarda real no topo dos degraus que davam para a grande praça de mármore. Sor Adam e seus homens de manto dourado mantinham a multidão afastada, enquanto a estátua do rei Bailor, o abençoado, os fitava com benevolência. Tyrell não teve alternativa, exceto juntar-se à fila com os demais, para dar os parabéns ao casal. Beijou os dedos de Margairi e desejou-lhe todas as felicidades. Felizmente, havia outras pessoas atrás deles esperando sua vez, e não precisaram demorar muito tempo. A liteira tinha ficado ao sol e dentro fazia muito calor. Quando entraram em movimento, Tyrell reclinou-se sobre um cotovelo e Sansa sentou-se de olhos fixos nas mãos. Ela é tão bonita quanto a garota Tyrell. Os cabelos eram de um rico ruivo autonal, os olhos de um profundo azul tâle. A mágoa tinha lhe dado um aspecto assombrado e vulnerável. Isso a tornava ainda mais bela. Desejou chegar até ela, atravessar a armadura de sua cortesia. Teria sido isso que o fez falar? Ou só a necessidade de se distrair da bexiga cheia? Tenho andado pensando que, quando as estradas estiverem de novo seguras, podíamos fazer uma viagem a Rochê do Casterly. Para longe de Joffrey e da minha irmã. Quanto mais pensava no que Joffrey tinha feito, ouvidas dos quatro reis, mais perturbado se sentia. Havia uma mensagem ali? Ah, sim. Adoraria mostrar-lhe a galeria dourada, a boca do leão e o salão dos heróis, onde Jaime e eu brincavamos quando crianças. Pode-se ouvir o trovão vindo de baixo, de onde o mar entra. Ela levantou lentamente a cabeça. Sabia o que a garota estava vendo. A testa brutal e inchada, o toco em carne viva do nariz, a cicatriz cor-de-rosa e irregular e os olhos desiguais. Os olhos dela eram grandes, azuis e vazios. Irei aonde quer que o senhor meu esposo desejar. Esperava que pudesse agradá-la, senhora. Será do meu agrado agradar ao meu senhor. A boca dele comprimiu-se. Que homenzinho patético você é! Achava que tagarelar a respeito da boca do leão iria fazê-la sorrir? Quando foi que fez uma mulher sorrir sem ser por ouro? Não, não. Foi uma ideia tola. Só um Lannister pode amar o rochedo. Sim, senhor. Como desejar. Tyrian ouviu os plebeus gritarem o nome do rei Joffrey. Daqui a três anos, esse rapaz cruel será um homem e governará sozinho. E qualquer anão com metade dos miolos funcionando estará muito longe de Porto Real. Talvez em Vila Velha, ou até nas Cidades Livres, sempre desejou muito ver o Titã de Braavos. Isso talvez agradasse a Sansa. Em tom gentil, falou de Braavos e encontrou uma muralha de taciturna cortesia tão gelada e inflexível como a muralha por onde caminharam uma vez no norte. Isso o deixou fatigado. Naquela ocasião, e agora? Passaram o resto da viagem em silêncio. Após algum tempo, Tyrian viu-se esperando que Sansa dissesse alguma coisa. Fosse o que fosse, a mais insignificante das palavras. Mas ela não falou. Quando a liteira parou no pátio do castelo, permitiu que um dos palafreneiros a ajudasse a descer. Somos esperados no banquete dentro de uma hora, senhora. Irei encontrá-la em breve. Afastou-se sobre pernas duras. Ouviu as gargalhadas sem fôlego de Margairi do outro lado do pátio, enquanto Joffrey atirava da cela. Um dia o rapaz será tão alto e forte quanto Jaime pensou. E eu continuarei a ser um anão debaixo de seus pés. E um dia é bem capaz de me deixar ainda mais curto. Descobriu uma latrina e suspirou o grato enquanto se aliviava do vinho da manhã. Havia momentos em que uma mijada era tão boa quanto uma mulher. E aquele era um deles. Gostaria de conseguir se aliviar das dúvidas e das culpas com metade daquela facilidade. Podrick Payne esperava-o à porta de seus aposentos. — Preparei o seu gibão novo. Aqui não. Na sua cama. No quarto. — Sim, é lá que fica a cama. Sansa devia estar lá vestindo-se para o banquete. E Shai também. — Vinho pode. Tyrian bebeu-o no banco que ficava ao lado da janela, matutando enquanto observava o caos das cozinhas lá embaixo. O sol ainda não tinha tocado o topo da muralha do castelo, mas já sentia o cheiro de pães e de carnes assando. Os convidados começariam em breve a entrar em torrente na sala do trono, cheios de expectativa. Aquela seria uma noite de canções e esplendor, planejada não só para unir Jardim de Cime e Rochê do Casterly, mas também para proclamar poderio e riqueza, como lição para todos os que pudessem ainda pensar em se opor ao domínio de Joffrey. Mas quem seria suficientemente louco para se opor agora ao domínio de Joffrey, depois daquilo que sucedera com Stannis Baratheon e o Robin Stark? Ainda se lutava nas terras fluviais, mas por todos os lados os nós se apertavam. Tchau! Tchau! Tchau!